Bom amigos, bem-vindos ao nosso canal do Rei do Som. Peço já para você se inscrever nesse canal aqui, acionar o sininho, você recebe o alarme, o aviso no seu e-mail, no seu WhatsApp, para você poder acompanhar os nossos vídeos em primeira mão e estar sempre por dentro das novidades do canal. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui porque muitos colegas inscritos no canal sempre querem saber de comprar, onde compra também, onde nós compramos os equipamentos. Então, eu, juntamente com alguns colegas do mesmo tipo de trabalho que eu faço, que disponibilizam equipamentos para venda, nós resolvemos montar um canal para venda de som. Então, está lá, Venda de Som Vintage. É um canal que vai trazer o vídeo do aparelho, vai ter embaixo o vendedor que você vai contatar para saber as informações, as características do equipamento, formas de pagamento, como que você pode adquirir, como você pode retirar, enfim, todas as informações para você poder adquirir o equipamento do seu interesse. Você vai tratar diretamente com cada vendedor, inclusive eu também, sem intermediação alguma minha, está certo? Então, é um canal novo. Eu peço que vocês também se inscrevam lá e, em seguida, acionem o sininho para terem todas as ofertas em primeira mão, para você poder ter a oportunidade de adquirir um equipamento do seu gosto, uma novidade do mundo dos aparelhos de som vintage, e poder tratar diretamente com vendedores da área, pessoas aí que estão no ramo há muitos anos e têm credibilidade. Nós vamos deixar o link aqui na descrição desse vídeo, desse novo canal, para vocês poderem acessar lá e se inscreverem e acompanhar os equipamentos ao mesmo. Então, peço para vocês também adicionarem lá, se inscreverem nesse canal e participarem dessa novidade com a gente. Vamos seguir com o nosso vídeo de hoje, fazer o nosso trabalho de sempre aí. Muito obrigado pela atenção, até mais! Hoje temos aqui um receiver da Marantz, né? A gente vai começar aqui a apresentação pela parte traseira. A gente vai ver o painel dele aí, muito bonito. A gente começa assim. A tampa dele foi feita, não é original essa tampa, mas ela foi muito bem acabada, né? Dá um aspecto bem legal no aparelho. É uma tampa de chapa bem resistente e tem a perfuração aqui para respiro. O painel traseiro, traz aqui a marca dele, é CR1000, aparelho japonês, todas as indicações aí que vieram de fábrica. Aqui as conexões de antena, né? Nós temos antena de AM e FM também, interna e externa. Aqui o aterramento por toca-discos, aqui você liga toca-discos. Nessa aqui você pode ligar auxiliar ou tape deck para reprodução. Aqui você tem um tape monitor, entrada e saída de tape deck ou equalizador também, né? Então o aparelho tem aí conexões para você alimentar seus equipamentos. Aqui você tem um fusível de proteção e ele fala aqui de impedância, né? Como que funciona a impedância nesse equipamento. Então você tem dois sistemas de caixas, sendo que você pode trabalhar no primeiro sistema aí 4 a 16, no segundo 4 a 16, mas se você funcionar as quatro caixas, as caixas tem que começar com o mínimo de 8 ohms até 16 também. Aqui, ó, são os conectores de caixa. Tem sistema 1 então, sistema 2, duas caixas em cada sistema até quatro caixas. Aqui você tem conexões elétricas para alimentar seus outros equipamentos e o cabo de força em muito bom estado, a gente mostra aqui também. Então o aparelho está bem legal, nós vamos fazer as conexões, vamos virar. A gente já volta para testar esse margens. Virei o receiver. A gente pode ver então aqui pela parte da frente como ficou a tampa. A tampa toda perfurada para poder entrar. É uma tampa de chapa bem resistente. O acabamento ficou muito bom. O aparelho está muito bonito. A frente desse equipamento é lindíssima. A gente vê aqui um painel muito clássico. Eu vou então ligar aqui, ó. A gente vai ver aqui a sintonia do rádio, né. Aqui a luzinha de FM. E aqui o ponteiro que se move com esse acrílico, né. E ele é iluminado. Então é muito charmoso mesmo, né. Todo o painel, ele tem esses ponteados aqui, brilhantes, emprateado, né. Dá um charme total no equipamento também. O botão tradicional aí, né, da margens, né. Praticamente só os margens que vêm com esse tipo de botão giratório. Aqui a gente tem o FM, né. Mono estéreo. Nós temos aqui o tape monitor 1. O loudness. Aqui, caixas de som. Você escolhe sistema 1 ou 2. Para até 4 caixas de som. O power que eu acabei de ligar. E os fones de ouvido. Saída para fones de ouvido aqui. Os VUs muito bonitos. Ele traz marcações aí para 8 e 4 ohms. E ele afirma aqui, né, a verdadeira potência que ele vai estar assinalando aí. Todos os botões são muito bonitos. Com friso clomeado também. E tem aí, ó. Então graves, agudos. O seletor. Que você escolhe a MFM. O fono. Ou tape 2. Ou auxiliar. E aqui o balanço. Aqui é o botão, né. Que ele é todo marcado invertido. Botão de volume. Um aparelho todo completo. Muito bonito. Muito bem acabado. Um show mesmo. A gente vai começar ouvindo o rádio então. Vou aumentar um pouquinho aqui. E eu vou passando aqui algumas estações. Para a gente ver a sintonia dele, tá. A gente vai ver os ponteirinhos funcionando, né. Então. O número de mortes por causa do sarampo. O nome do programa é Caio da Gente Branca. Enfim, pegando várias estações aí. A gente já viu num pequeno espaço aí. Pegando várias estações. A luz de FM funcionando, né. Quer dizer, o aparelho tá bem legal. Nós vamos passar então aqui pra fono. A gente vai ver o toca-discos em funcionamento. Eu vou baixar ele aqui em qualquer faixa aqui. Só pra gente poder... O som é bem limpo. Bem legal, né. Vamos passar aqui pra auxiliar. A gente vai pôr um CD também. Vamos pôr um CD pra tocar aí. E aí Música Tá aí gente, é CR1000 da Magnet, isso é um show de recife, eu vou ficando por aqui, agradeço sempre a atenção de vocês, peço aí o joinha, peço que vocês se inscrevam no canal e sempre acompanham conosco a apresentação desses aparelhos, eu fico por aqui, agradeço sempre a atenção de vocês mesmo, um grande abraço, até a próxima, até lá. Música Música Música